Aê! Aê! Aê, Mari! Que lenda! Que lenda! Que lenda! Que lenda! Só vocês aí, ó! Eita, olha! Só minha princesinha, é! Bem suave! Bem suave! Só que eu falei, vou de frente, vou de frente, vou de frente! Aê! Por isso que eu tenho medo de novo, porque... Por isso que eu tenho medo, mamãe! Eu não sei porquê, só vou de costas! Não, 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 não! Uh! 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 Uh!